Fala galera, Danilo aqui e hoje mais um VDR Podcast Novidades ao meu lado, voltou, ele voltou Apareci finalmente, apareci Após 4 episódios, 1 mês Uma temporada inteira se apareceu Sem meu parceiro aqui de vez, ele voltou Mas estamos aqui, estou acostumado a sempre estar nos bastidores aí né família Mas estamos agora aí aparecendo Cara a cara com vocês e hoje estamos aqui com ele mano Uma honra receber esse monstro dos beats Gambia Beats, muita satisfação em recebê-lo Muito obrigado por aceitar o convite aí, tá colando aí com a gente mano Eu que agradeço, é uma honra aí estar com vocês E valeu pelo convite e vamos que vamos Obrigado gente aí pra você aceitar e disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí pra estar conosco E bora conversar sobre hip hop, sobre música Vamos que vamos Gambia, conta um pouquinho aí da sua trajetória, sua infância Você já era muito ligado com a música, seus pais eram ligados, como que funcionava? Eu lembro que uns 6, 7 anos a minha irmã gostava de ouvir rádio, ouvir os rádios e tal E na época eu lembro que tinha umas equipes na época de bailes né Ah, adoro Os cara tinha programação de rádio e ali foi onde começou, começou a ouvir muita música Eles gostavam de ouvir soul music, música negra Sim, samba rock Samba rock Floreado Ah, adoro Meu pai e minha mãe Nossa família é isso Exatamente Eu aprendi, eu vim crescendo ouvindo isso né Sim, sim E aí nessa trajetória, ouvindo no decorrer da caminhada, já lá com meus 15, 14, 15 anos Eu lembro que na rua lá de casa, na libeira ali, não sei se, acho que você deve conhecer lá no missionário Sim, sim, sim Então aí, tinha baile né, os pessoal tinham uma equipe de baile lá, que era um colega nosso, lá da rua E eles faziam umas festinhas lá, e assim, eu era louco pra ir, meu pai não deixava né E aí quando ele começou Você tinha quantos anos né, Sérgio? 14 14 anos Aí meus irmãs iam né, pros baile, e eu sempre falava, rapaz, deixa eu ir, não, não, agora não, agora não Aí um dia ele deixou, aí eu fui e tal, e aí eu vi o cara tocando né Eu fiquei encantado com aquilo ali, o cara soltando as músicas lá no discão lá e tal Falei, mano, da hora, aí meu pai deixou a segunda vez, fui, terceira Aí fui com aquele negócio na cabeça, aí minha irmã, no decorrer minha irmã começou a namorar com Com o Edson né, que é, ele é meu cunhado hoje em dia, e ele tocava Ah, vixi, aí eu falei o que meu, aí eu, aí isso aí eu já tava com uns 16 anos E aí, de vez em quando eu ia nas festas dele, aí eu falei pra ele, ah, empresta esse tocadisco aí pra mim Deixa eu aprender isso aí Deixa eu aprender isso aí Juntamos as duas picapes lá e começamos a treinar E pra aprender, tipo, era no feeling ali, olhando, mexendo É, eu via lá como os caras tocavam E tentava fazer igual Tentava fazer igual, aí foi aperfeiçoando ali Aí quando não, já me vi já fazendo umas festinhas na rua né Ah, que da hora Os pessoal lá, aí tinha vezes que a gente não tinha dinheiro pra sair Isso aí já com uns 17 por aí E aí a gente falava, mano, vamos fazer uma festinha Aí a gente falava, onde que a gente vai fazer? Ah, na garagem do fulano E ela não trocava ideia Aí comecei ali, mano, tocar, tocar, tocar Aí no decorrer Essa caminhada aí Eu conheci uns grupos de rap lá naquela época E os caras me fizeram um convite Se não me engano era, o grupo era integração racial na época E aí comecei a tocar com os caras Ali da região, né? Sim, da região Não, da Vila Clara Vila Clara, mais próxima ali de casa Aí comecei a tocar com os caras e tal E aí foi indo, cara Foi indo Aí por conta de eu estar tocando com um grupo de rap A gente faz uns showzinhos na região E aí a gente comprava uns discos na época Lá na galeria do rock Sim Na clássica Tem no centro É, isso aí tem história Sim E eu lembro que os caras vendiam uns discos Uns rótulos brancos Que a gente chamava de disco pirata, né? Uhum Então nesses discos tinha, meu Vamos supor, dez bases, vamos dizer assim Sim E aí a gente E era mais acessível Vamos dizer que hoje fosse uns cinco reais Vamos dizer assim Aí a gente comprava Escolhia a base que a gente achava da hora Treinava em cima Ia fazer os shows por aí E aí nesse decorrer, mano Tipo A gente fazendo um showzinho lá Quando pensa que não Aí entrava outro grupo pra cantar Usava a mesma base Caraca Isso aí Aconteceu umas duas, três Umas três vezes Eu falei Putz, mano A gente tem que dar um jeito Aí a gente Não, agora vamos comprar os discos importados Vai ser mais difícil e tal Então de cinco reais Vamos dizer que pulou pra quarenta Ah E esses discos aí Na época importada Vinha uma ou duas bases assim Sim Da gente escolher e tal Aí por incrível que pareça Aconteceu novamente Caraca É Aí a gente pensando Isso aí já era Vamos dizer que era em 99, mano Sim Nessa época Aí eu falei A gente, mano Putz, mano A gente tem que dar um jeito, velho De fazer alguma coisa Aí no decorrer da caminhada Conheci o DJ Jamal Não sei se você conhece DJ Jamal Sim, sim, sim Ovos da Lei Tô ligando Aí a gente viu lá Que ele tocava Fazia umas paradas Num teclado lá Aí troquei ideia com ele Falei Mas a gente precisa Te fazer umas bases Assim e tal Ele falou Não, cola aí e tal Não sei o que fizeram Foi caro pra caramba Ah, imagina Nossa senhora Para juntar esse dinheiro Na época era sempre Mais difícil É, mais difícil E poucos A gente era No grupo era em Três Dois Acho que trabalhava Então era Bem difícil naquela época Sim E aí, cara Fomos Fizemos Na dificuldade Acho que fizemos Umas três bases com eles Se não me engano E aí Surgiu a ideia Da gente gravar Fazer Pra apresentar Porque o pessoal Sempre perguntava Fazer uns showzinhos Lá na quebrada Mas vocês não tem Nada pra oferecer E tal Aí eu lembro Que Entrou a era De Não, acho que já tinha Se não me engano Nesse caso Acho que já era Dois mil Um pouquinho Sim Já tinha a era Do CD Do CD É, na transição Tá bem na transição Ali Da cita pro CD Sim E aí Mano Falei Não Vamos A gente se reuniu Falei Vamos A gente tem que Fazer um CD E aí Nessa caminhada Aí Os caras indicam Um estúdio lá Na Santa Ifigênia Que era de Sertanejo Aí a gente Fomos lá Levamos a base Conhecemos os caras Aí fizemos o primeiro Trampo lá Com os caras Aí gostamos Não sei que nós Voltamos três vezes Na terceira vez Mano E era caro também Falei mano A gente tem que Dar um jeito Dinheiro tá Tá ferrando O negócio tá apertando Aqui A gente tem que Dar um jeito Sei lá mano Meter a cara Tentar fazer alguma coisa E aí Cara É Aí eu fui Na terceira vez Que fui no estúdio Eu vi o cara lá Mexendo lá No Saudi Forge Na época Sim Eu sei que era um Programa que Ele tinha uma parada Tinha uns midi lá E eu vi que o cara Ficava pintando lá No negócio lá Pra fazer a bateria Não sei o que Aí prestei atenção Anotei o nome do programa Aham Aí eu já tava ali Na Santa Ifigênia mesmo Aí eu lembro que na época Os caras vendiam Os programas pirata Na época Exato E Aí eu perguntei pro cara O cara não Tem esse programa aqui E tal Aí perguntei quanto que era Aí não tinha o dinheiro na hora Aí eu juntei uma grana Depois voltei lá E comprei Aí eu tinha um computadorzinho Meio Badarosca em casa E aí Eu instalei o programa E mano Começou Aí começou o jornal Aí internei Isso aí é quando? 2000? É Por aí? É 2000 Por aí Aí comecei mano Internando lá E eu lembro E eu lembro que nessa época A gente tinha A internet discada Sim Meia noite era mais barato É madrugada Aí o que eu fazia mano Quando eu tinha dúvida Eu ligava a internet lá E tava no YouTube E colocava lá o nome do programa Sound ford e tal Aí apareciam os tutoriais Tudo em inglês lá né mano E aí eu lembro que naquela época Dava pra baixar Mano Eu deixava o computador a noite toda Lá baixando Um negocinho de Cinco minutos Sabe? Aí no outro dia Tava lá Treinando Estudando né Sim Aí eu fui desenrolando Aí daí eu fui Consegui fazer uns beatzinhos Meio Meio tosquito assim E aí Mudei de programa Aí eu lembro que Eu fui pro FL Studio Que era 2.5 Na época Aí fiz algumas coisas lá Aí que ali foi Fui começar Fazer umas paradinhas Melhorizinhas É o que a maioria Já usa até hoje né FL Então é Aí nesse caso Eu usei pouco né O que eu mais usei É Foi o programa Reason Não sei se vocês conhecem Ah não conheço Reason É Ele é bem complicado assim Mas pra mim Aprendi rapidão né Também tinha esses tutoriais Assim Estudava E aí Mano Eu fiquei com ele Até uns 4 anos atrás Ah da hora Mudei agora Pro Ableton Então naquela época Foi o que eu Mano Foi o programa que eu Fui fazendo as minhas paradas Dominou A parada Da hora Comecei aí Comecei aí cara Sim Comecei aí mano Pra quem Olhou lá o nomezinho do programa Do cara e aprendeu Dominar o programa É moleza Isso aí mostra a força de vontade Né mano Que Hoje em dia Muita galera não tem Porque mano Tem tudo na mão E a galera não Ah tá difícil Não Tem muito esse lance de Eu vejo às vezes Já conversei com umas pessoas Tipo ah mano mal tentei Não consegui Eu falo mano Mas você ficou quanto tempo Tentando isso aí Ah mano Eu vi agora um vídeo aqui Eu falo mano Nem um dia Você não sentou Você não ficou nem um mês Tentando a parada Você já desistiu Tipo caraca mano Nossa absurdo Tá ligado Complicado essa Cara pra falar aqui Eu falo assim Agora eu fiz um vídeo Que eu acho que é legal Assim mano É Ó comecei Vamos dizer 99 2000 2010 Que eu falei Não agora Agora tá bom Tá legal 10 anos Tem algumas coisas Tipo Aí nego quer Olhar 10 minutinhos De vídeo Ele acha que Quanto Qual que é o seu processo Assim Quanto Quanto tempo Você demora Assim Um processo criativo Assim De um De um beat Cara Ah mano Eu sou meio chato Assim Eu Se eu começo um beat Mano Eu acho que uns Dois dias Dois dias Eu gosto de fazer A parada bem legal Que nem eu falo Para os caras Mas não adianta Você Se eu quisesse fazer De Meia Vai Vamos supor Em uma hora Eu faço Mas assim Não vai estar agradável Para mim Sabe E eu gosto E eu gosto de fazer Uma parada Que tipo assim Estou fazendo ali Estou sentindo a parada Eu sei que tipo Isso já aconteceu comigo Tipo Eu fazer as paradas De qualquer jeito Entre aspas E Não tem nenhum resultado Não Olhar depois Não gostar E depois quando eu falei Não Tem que fazer uma parada Que Que eu venho Pensando Se fosse para mim Cantar Vamos dizer assim Tem que fazer bem feito E aí Quando eu faço Fazia isso assim Bem feito Quando eu Vendia na época Quando eu colocava lá Para vender Aí os caras Ouviam assim E mandavam mensagem Para mim Pô Da hora Esse som Esse beat aí Me inspirou A fazer Uma letra E tal Estava com uma letra Em mente Mas eu escutei o beat Já não quero Eu quero fazer outro Então Essa parada Eu falei Não É isso que eu tenho que fazer Se você faz a parada Da hora Assim com amor Obviamente A pessoa vai Outra pessoa vai ouvir Vai sentir alguma coisa Então eu coloquei isso na cabeça Vou fazer De qualquer jeito Isso demora Três Dois Três dias É muito louco Ver isso daí Que tipo Tem o lance Do rapper Fazer uma música Que vai inspirar As pessoas Tipo Alguém vai Ouvir a letra E falar Caramba Isso aqui Tá me motivando E também tem esse lado Que eu acho Que eu nunca Conversei com alguém Assim de tipo Mano Os beats Que você faz Inspiram Os rappers A andar Com o processo criativo Deles A criar A coisa Que vai Chegar lá No final No público E vai Porque querendo ou não Eu vejo Que muito O beat Em si A instrumental É o que leva A sensação A sensação Da pessoa A letra Também influencia Muito Dependendo da letra E dependendo Da letra Também Mais ainda O beat Que vai Levar Um tipo De sentimento Para a pessoa Que está escutando Então acho Que é muito importante Também a gente Ressaltar Essa parada Da importância Do beatmaker No cenário Da música Em si Porque aqui no Brasil É que nem a gente Estava conversando Agora que Isso na minha visão Por isso você está aqui Para eu perguntar Agora que eu estou vendo Que as pessoas estão Começando a valorizar Mais os Os produtores Porque antes Os rappers Não colocavam nenhum nome Do produtor E hoje tem produtores Que já estão Os caras Estão lançando as músicas Como os produtores E os rappers Participando E antes não Era tipo O rapper compra o beat E não colocava nenhum nome Do cara Como que você está vendo Assim esse cenário Hoje em dia Ah cara Hoje As pessoas acordaram Antigamente Não tinha esse Conhecimento A gente não tinha Esse conhecimento Então os caras Aproveitavam Não digo Também não é nem Pela Muitos Não é nem pela Sacanagem Os caras começando Não Vamos vender Quando você vende Ah vende por Cem reais Não beleza Aí o som do cara Virava lá E Ficava por isso mesmo A gente não tinha O conhecimento A gente começou A ter esse conhecimento Mudou né mano Mudou E Uma Justa né Porque Aquele negócio 50 e 50 Nenhuma vez Eu vi uma Não sei quem foi Falou É do Tropquilas Lá O Louds É o Louds Isso Teve uma Situação lá Que o cara Falou Não O advogado Ligou pra ele Se não me engano Assim Falou Não Esse beat aí A porcentagem Que você quer Não dá Tipo Que ele estava Negociando Aí ele falou Ah então Irmão Grava o seu disco Na capela Vamos ver Isso Então assim É Demorou pra gente Ter esse conhecimento Também No decorrer É óbvio Que os pessoal Começou A Esses MCs Começou A Fazer parte de gravador Então quer dizer Os caras já sabiam Da situação Sim E alguns Que nem eu falei Nem todos Mas alguns Aproveitou Nessa situação Sim Também né De ter o conhecimento E E não passar E não passar Mas hoje Agora Mudou né Não tem nem como Só perde Tipo assim Foi atrás Do né Porque hoje Tá tudo aí Sim Fazer uma busca Você já tem Conhecimento É Eu acho que é uma pessoa Que Deu essa Essa visibilidade Assim Pro mercado Até pros próprios Beatmakers Assim de tipo Ó dá pra gente também Fazer dinheiro Foi o DJ Khaled né Eu vejo assim Que ele que Pô Colocava lá Sempre no início Ali da música A tagzinha dele É a tagzinha dele E muita gente Hoje eu vejo Papatinho Tem o outro lá Do Rio também Que ele Eu sei quem é Mas eu não lembro O nome dele Ele até Lembra um pouquinho O DJ Khaled Ele também Eu vejo que ele Se inspirou bastante Nessa Nesse mercado Assim De tipo Juntar os MC Assim pra Tocar no Cantar no beat dele O Devato Também tá fazendo Muito isso Sim Isso tá abrindo Portas né Hoje em dia Você conhece Muito mais Beatmaker Antigamente Tipo Mal você Via no Rodapé lá Da música O nome do Beatmaker E hoje No caso do Papatinho Por exemplo A última música dele Até o Chamou o Gabigol Pra fazer a participação Então tá valorizando A imagem do Beatmaker né Uma coisa que eu queria Te perguntar O Gambia Na real Nem te perguntar Mas pra falar Pra galera Que é leiga Do cenário Assim Do hip hop E tal Explicar pra galera O que que é O hip hop Que muita gente Acha que o hip hop É a música E não Não é E explicar um pouquinho Também A parte Do DJ No cenário Do hip hop O que que é A sigla DJ Explicar que Ele é um dos elementos Do hip hop O cara Pra mim Hip hop É Não sei Que é uma Um estilo de vida Também Um estilo de vida Uma cultura Uma cultura Que Que agrega É É Valores Valores E tal Respeito Sim E Uma cultura Que te Dá oportunidade De você Fazer a sua arte Tipo Dá liberdade De você Se expressar E Cara E Te dá oportunidade De ganhar dinheiro Também Sim Abre muito Sua mente É É É o que eu falo Se não fosse O hip hop Pra mim Assim Eu nem ia estar aqui Simplesmente Assim Porque O hip hop Foi me moldando A escolher meus caminhos Assim Tipo Putz Tem uma oportunidade E sempre atrelado Ou alguma música A cultura Em si Ali Os valores Que a cultura Traz Então pra mim Também Hip hop É muito Isso tudo Que você falou É uma parada Que é da hora Que tipo Antigamente Mano O carinha da periferia Lá Mal sonhava Em Vamos Ser um MC Entrar na música Eu lembro que Quando a gente Estava nessa caminhada A gente correu Atrás de gravadora Desses negócios Mas mano Era coisa muito Longe da gente Sabe Você quer Ah você quer Soltar um som Aqui A gente quer que a gente Distribui 10 mil reais Sei lá Naquela época Era muito caro Então tipo assim O hip hop Abriu muitas coisas Pra gente Oportunidades Aí dentro disso Aí os caras Começaram a criar Rádios Pra dar Rádios Comunitárias Pra dar oportunidade Pra pessoal A Divulgar o seu som E Mano Pra mim É É tudo Tirei como É tudo Nessa palavra Conta Ele Fazer o hip hop Fazendo os meus beats Eu acho que o hip hop Tem muito disso De tipo Já que Tá difícil Ir por essa porta Vamos abrir a nossa Porta E vamos fazer O nosso Fazer o nosso Movimento Sim Na sua Na sua família Foi Como que foi Aceitação Assim Você teve algum Alguma dificuldade De falar É isso que eu quero É esse caminho Que eu vou trilhar Tal Então Quando eu comecei Quando eu vi que Dá pra ganhar Uma graninha Na real Assim Até hoje Não é uma Não é uma renda Assim Pra mim Não é uma renda Principal Eu tenho uma empresa Com a minha esposa De kit de festa E tal Então Mas Isso me ajudou Me ajuda Até hoje Sim Então Naquela época Assim Pelos meus pais Ele sempre me Me incentivou Mas sempre falava Não Tem que trabalhar Tem que fazer isso E aquilo Vai ficar só pensando Em ficar tocando E tal Sim Porque até então Quando a gente fazia As festinhas Na época Lá Era Era de graça Na real Sim Só pra divertimento E quando comecei Entrei Pra Assim Comecei a fazer os beats Até então Uns anos atrás Eu não tinha noção De que eu poderia Ganhar dinheiro com isso Então eu fazia os beats Pros pessoal da Da vila E tal Sabe Então Era mais ou menos Em 2009 Que eu comecei a ter Uma noção assim Comecei a ter a internet Melhorzinha Então Comecei a ter Uns caminhos Tipo Vendo os caras Vendendo algumas coisas Eu lembro Mais space Eu lembro que os caras Vendiam as paradas Mais space Aí eu falei Mano Já que os caras Conseguem Vou começar A fazer isso aí Fiz o cadastro Lá Comecei a soltar Meus beats Foi onde eu comecei A vender Mas era Coisa simbólica Vamos dizer assim Mas ajudava De alguma forma Mas só que eu Tinha a noção De que eu não poderia Depender só disso Porque Eu pagava aluguel Pago aluguel Tinha as despesas De casa Então Isso era um complemento Mas assim Eu batalhei muito Pra tentar Viver de música Mas assim Nem sempre E aqui no Brasil Ainda Vixe Isso Mas Cara Meus pais Sempre me apoiou Minha esposa Me apoiou também Foi até hoje Sim Mas aí cara Na luta Vou falar Hoje em dia Eu tô ganhando Um pouquinho mais Um pouquinho mais Porque Estourou um beat Meu no Spotify Então Tô tendo Um retorno legal Conseguindo uma grana Agora Como que foi Eu vi A gente viu Essa postagem sua Com o Spotify Querendo ou não Mesmo que pague pouco Eu também canto Eu solto minhas músicas A gente sabe Como paga pouco Mas Rolou essa parada Com você Como que foi Você já tava Com esse planejamento De soltar suas músicas No Spotify Como é que foi Essa parada Foi o seguinte Eu tava passando Por um problema sério Depressão Essas paradas Porque assim Meu pai ficou meio doente E a gente cuidava dele Os irmãos Então cada dia Tinha um irmão Pra cuidar deles Sim Então eu cuidava Dia de segunda Isso E minhas irmãs Noutros dias E aí eu vendo ele Assim meio triste E aí esse negócio Começou me atrapalhar Em fazer as paradas Em fazer os beats E aí eu comecei Ficar meio depressão Assim E Falei Mas vou parar Vou parar Essa parada Porque Tô tendo cabeça Mais pra criação Pra Enfim Aí no decorrer Do tempo Assim Eu Conheci uns caras Inclusive Um cara que me deu um toque Na época O DJ Dael Não sei se vocês conhecem Putz não Ele é do fã Não sei nada Né Eu tava Do fã E aí ele chegou E aí ele chegou em mim E falou assim Um dia ele foi em casa Se fosse você Cara Eu fazia uns beats Lofi Ah que louco E Os type beats Os negócios Que a gente tá fazendo hoje Mano E solta Solta no YouTube Sobe nas plataformas E tal Falei Ah mano Vou ver Por que não Eu tava meio Zoadão Falei Ah mano Aí um dia Eu parei assim Falei mano Aí meu pai faleceu Infelizmente Só um dia Eu falei mano Quer saber Não adianta eu ficar Desse jeito Que mano Já tava afetando em casa Sabe Eu não queria sair Minhas filhas chamaram Pra sair Eu não Não tô afim Então já tava Ficando um clima Meio estranho Em casa Falei não mano Tenho que Mano Vou fazer uma parada Aí veio Essa Veio essa Parada na cabeça O dia que eu conversei com ele Ele falou Aí eu falei Mano Vou fazer uns beats Vamos ver o que vai dar Aí ele tinha me passado Uma caminhada De como tinha que fazer O processo Aí eu fiz Três beats E aí mano É aquele negócio Tipo assim Nada Por exemplo Por mais que você Que nem os pessoal falarem Mano Acredito nessa música aqui E Você coloca uma expectativa Naqueles beats E fala Mano Mano Nem passa Nem né Não dá certo Aí eu fiz Três beats E dois Eu falei Mano Esses dois aqui Da hora Eu acho que vai dar Algum Acho que vai dar bom Aí o terceiro Que eu fiz Eu fiz por fazer Falei mano Vou soltar um IPzinho De três Três beats Soltei mano Lofai E aí Quando Isso eu soltei No dia 12 De outubro Do ano passado Acho que foi dia 12 Aí quando foi No dia 17 Eu recebi um e-mail Da Spotify Falando que O beat Que eu não Tava dando Nem importância Foi escolhido E tal Escolheram E caíram Numa playlist Lofai Brasil Eu acho Não me engano Que louco E lá Nessa playlist Tem quase Cinco mil Milhões De ouvintes Caraca Mano Sei que o beat Começou a Caraca E foi Nossa Cada dia aumentando Aí comecei a ficar Me assustar O que tá acontecendo É O que tá acontecendo E mano Cada dia aumentando 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 Aí eu lembro Que tava 300 mil Aí eu lembro Que o DJ1 Inclusive eu tinha feito Até um trampo Com o DJ1 Uns tempos atrás Jazz Beat Que me convidou Pra fazer um Trampo com ele E fez um disco De músicas Instrumentais Aí ele Entrou em contato Comigo e falou Galo Mano Caramba Seu beat Tá Mais de 300 mil Views E tal Você sabe Que você vai ganhar Uma graninha Né Mano Que Sei lá Não sei Só fiz Mano Pra mim Tá tudo novo Meio 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 assustado E tal Aí ele falou Não Galo É o seguinte A cada 300 mil Você ganha mil dólares Ah O dólar tá em cinco e pouco Não sei o que Então vamos basear aí Cada 300 mil Mil dólares Você vai ganhar Aí o coração já começou Como assim mil dólares Eu ganhei dinheiro com isso Dessa forma Beleza Beleza Da hora Mas eu vou acreditar Depois que Chegando na ponta bancária Aí é assim Tipo assim Aí foi indo É que assim Quando você sobe Um som Acho que você sabe Você receber Daqui a três meses Daquele som A cada som Que você sobe Enfim Aí Eu lembro que Cara Em dezembro O negócio Tava em 900 E tralala Nossa Mil assim E aí eu comecei Isso bem em janeiro E aí Quando Eu sei que você faz Uma parada lá No caso Eu subi pela UAN Aí você tem que fazer Uma parada lá Paypal Aí quando eu fui Ver lá A plataforma Da UAN Tava lá Mil Mil Cento e poucos Do dólar Falei Caramba Chegou Olha aqui Vem ver aqui Será que é isso mesmo Aí enfim Da hora Fiz o processo Lá de resgate E tal Aí caiu No Paypal Mano Quase seis mil reais Falei Mano Que bom É Tá viva E cara Aí eu achei Que tipo Ia ser só aquilo Mano Tô recebendo Até hoje Sabe Eu vi a música Tô com mais de quatro milhões É mano Tô recebendo até hoje Graças a Deus Assim Que eu falei pra mulher Falei mano Anos e anos Assim Trabalhando com isso E nunca vi uma grana Assim né Mano E graças a Deus Hoje é o que tá Pagando a minha casa Tô construindo a minha casa Na hora Pagando o meu carro E você tá continuando Soltando mais Outras tracks Também lá E assim Não é fácil Né mano A gente acha Que tipo Ah foi Não Não mano A gente depende Da sorte Galera Pra ficar bem claro Não é só uma música Você tem que fazer Olha a caminhada Que o cara tá Pra chegar até onde Ele chegou Tá ligado Quanto O nome dele Já tava Mano Eu lembro que Quando eu comecei A fazer Rap assim Eu te conheci Porque eu tava procurando Uns beats também E E aí eu até tava falando Pro Daniel Eu falei Meu Eu nunca Pesquisei pra comprar Procurei ele Pra comprar um beat Porque a vida Porque a vida vai correndo A gente vai Indo pros outros caminhos Acabou de não rolar Mas eu lembro de ver Mano Slim Rincon Tudo Gambia 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 Beats Aí eu fui procurando Eu caramba Mano Então é isso galera Tem que ter uma caminhada Tem que fazer o seu corre Que uma hora vem Com consistência Com consistência E acreditar Eu nunca desacreditei É uma parada que eu amo E é uma parada que me tirou de muita coisa Eu sou um cara caseiro Não saio por conta disso Porque eu vim nessa caminhada De internar em casa De estudar E acostumei Né Então é assim É dedicação E é sempre acreditar Né mano Uma hora vai virar Uma hora vai acontecer Sim E quando você começou A trabalhar com essa galera Aí Com Slim Com Rincon Já vi você Com Coruja também Né BC1 Sim Coruja É Primeiro foi Coruja Né Sim Eu lembro que Isso foi em 2010 Foi logo quando eu comecei A soltar meus beats Na Nas plataformas E tal E Não Em 2012 Na real Sim Aí eu lembro Que ele tava Ele era Morava lá em Bauru Se eu não me engano Mano E ele fez um som lá Que estourou E tal E aí eu conheci Através Da Da As postagens Do Cílio Através das postagens Do 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 Se não me engano Foi até O MC Que fez o convite Pra ele vir Pra cá E tal E ajudou Ele E E Ele fazia uns beats Também Um Coruja Né Não Não Sabia E eu Segui ele Nas redes sociais No SoundCloud Lá E E Enfim Eu sei que Ele Eu nem sabia Que ele ia ouvir Meus beats Enfim Aí Eu lembro Que eu fiz Um Pacote De Dez Bits Se não me engano E Coloquei No SoundCloud Lembro Que o último Que ele escolheu Que ele ouviu 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 E era o último Que as pessoas Não Tava nem Aquela Negóis Não dá Muita importância Gente Tá lá E Ele Entrou em contato Com mim Através Do Facebook E tal Eu lembro Da hora E tal Explicou a caminhada Eu já Sabia mais ou menos Que ele tava Pra fazer um disco E tal E Aí ele falou Gaby Quanto que você cobra Mano Se pede Eu falei Irmão Vamos fazer o seguinte É um ajudando o outro Já que é o primeiro disco Seu E tal E eu vi que ele já tava Já Tendo Um conceito Aí Irmão Vamos fazer o seguinte O que eu A única coisa que eu quero É que você Coloque meu nome lá Um ajudando o outro Demorou? Demorou Então vamos trampar E aí Eu passei pra ele O beat aberto Acho que se eu não me engano Acho que foi até o DJ Kaique Que fez o Mixou Gravou ele lá Passei pra ele E tal E aí Foi ali Começou E ali que começou A abrir mais as portas Pra mim Entendi E aí foi Aí trampamos Aí saiu o disco Aí muita gente veio Procurar através disso É que nem eu falo Tem coisas que a gente tem que Também Falar pros caramba Não adianta só a gente cobrar Se a gente quer entrar na cena A gente também tem que ter Exatamente Tipo Ter estratégias também E aí Aí um monte de gente começou A me procurar E tal Aí foi Cara Aí foi indo Foi indo Aí em 2014 No caso Eu já conheci o Ricom Já há um tempo De projetos Que eu participava De alguns projetos Dos pessoal Do Butantan E aí eu conheci ele Através de um projeto Que os caras fizeram Mas só que eu não tinha aquela É só de Só ver assim E aí beleza E tal Se conhecer Mas não tinha esse contato Assim Aí em 2014 Eu lembro que ele tava fazendo uma Não lembro Mas não sei se era Não sei Não sei Foi em 2014 que ele lançou Não, não foi Eu lembro que ele fez uma série Eu sei que era Mas não lembro Que toda quinta-feira Ele soltava um som Ah, pode crer Em 2014 Quinta-feira eu já tinha soltado Faltava mais duas Eu lembro que eu fiz um beat E eu soltei Mano No No Facebook E aí quando eu soltei Passou uma hora mais ou menos Não sei se vocês conhecem O Daniel Garnett Sim, conheço A gente vai das caras E tal Então tropei com ele também Mas seria das batalhas Aí ele Gabi, esse beat é da hora Vou comprar e tal Falei, demorou É seu e tal Aí passou um tempo Eu troquei ideia com ele Uma hora depois O Rikon entrou em contato comigo Pô, Gabi Aquele beat lá e tal Ah, caramba É, mano Infelizmente Já foi Da hora O importante que você Vendeu Aí ele falou Gabi, mas eu queria, mano Eu acompanhei o seu trabalho E tal Falei, ô, mano Que da hora Então, mano Eu queria que você Fizesse um beat pra mim, mano Pra me soltar Na quinta que vem E tal Isso aí Acho que foi numa Segunda-feira Num domingo Se não me engano À noite Falei, demorou, mano Como que você quer? Ele falou Não, mano Fique à vontade Falei, beleza Aí fiquei matutando Falei, mano Putz, que que eu vou fazer Aí eu Ele gosta de música Mais afro Assim, né, mano Vamos, mano Vou fazer uma parada Com Com as conga Com os bongô Com os Aí fiz, mano Foi onde que saiu a Amores das escuras Sim Aí eu fiz Tal Fiz em A noite Cheguei do trampo Na segunda Foi dormir tarde Aí fiz Praticamente quase tudo No outro dia Finalizei E mandei pra ele Mandei pra ele E falou Olha esse beat Aí aquela parada Que eu falei pra você Tipo Quando você faz Você vê que tá Da hora pra você O sol Tu vai sentir Ah E aí ele já tava Com a letra Pra fazer O som Ele só tava esperando O beat Ele tava com a letra Pronto Quando ele escutou O beat, mano Ele mudou tudo Ele escreveu Aquela música Que louco Do beat Nossa Entendeu E aí não saiu Na quinta Porque ele Teve que escrever Então ele fez Um alta parada Enfim Aí não saiu o som Aí eu sei que Terminou a parada Que ele fez Que era um mês Um mês soltando A cada quinta-feira Um som Eu sei que passou Uns meses Ele soltou no YouTube Aí o som foi indo Foi indo E aí Eu lembro que Aí depois ele tirou O som Do nada Assim Mano Tirou o som Das redes Falei Caramba Que aconteceu Aí ele tava fazendo O disco dele Então eu não sabia E tal Aí um belo dia Ele liga pra mim E falou Gano Sabe aquele som Lá Que a gente fez Falei Sim Falei Mano Você tá com os projetos Aí ainda Falei Tô Aí ele falou Manda pra mim Sabe por quê Porque esse beat seu Aí vai sair No meu disco Então assim De produtor Só vai estar Eu e você E de direção De produção Lá vai estar O William Magalhães Que é da banda Black Hill Né Sim E fez a direção Lá e tal Ele falou Mano Ele só vai ver Se tiver que acertar Algumas coisinhas Só vai acertar E já é Falei Não demorou Aí mandei Aí passou uns meses Ele me chamou E falou Agora fazer a audição Do disco E tal Que louco Aí fui eu Minha esposa Fui lá Fiz a audição Do disco Fiquei feliz Pra caramba Muito louco E aí Lançou o disco Né mano E por conta Dessa música Do Do Não dessa De todo Né Sim Que ele é produtor Também Eu lembro que Ele ganhou Três prêmios Eu sei que isso Era de produção Aí ele ficou feliz Pra caramba Me ligou Falei Mano Acabamos Ganhar um prêmio Aqui De melhor produção Do disco E tal Se eu gostei O William Na hora E aí também Conta disso Também Aumentou um pouco Mais Sensibilidade Habilidade O Slim Veio depois Depois Que eu vi O último Acho que Não sei Acho que Não foi o último Som que ele lançou Mas é um Que ele fez Até o clipe Na vertical Que é O beat É seu Também Que eu curti Pra caramba Esse Que ele até Mandou um salve Pra você Também Eu fiz Acho que Foi uns dois Se eu não me engano 80 linhas Ah Esse também 80 linhas É seu Também Que é bom Pro caramba Também Esse Que ele fez Freestyle E tem mais um Tem mais um beat Lá Que ele já registrou Não sei o que ele vai fazer Mas ele registrou Lá Ah Da hora É Depois ele tá Pra lançar E aí Mano O Slim Foi o seguinte É Eu fiz um som Com Fiz um Um EP Com Joey Oliveira E ele foi gravar Gravar lá No ateliê Estúdio Onde ele Trampa lá Ele Com E aí Ele escutou Um beat Lá Mano De Oliveira Não Foi depois Foi o W De Cotia Que ele Ele faz uns trampos De vez em quando Com a água de Sousa Não sei se Sim Sim Eu conheço Então Aí ele ia lançar Um 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 Single Aí ele foi gravar lá Aí quando ele escutou Era um trap Meio Um rádio assim Aí ele escutou lá E falou Mano da hora Aí ele falou Quem foi que fez Afogando Aí E aí Mano da hora Esse beat Faz um beat Mais ou menos Parecido com esse E tal Pra mim E tal Ah mano Vou tentar né E aí foi Foi quando eu fiz O 80 linhas Aí ele gostou E tal E E aí foi aí Que a gente tampou Aí foi em casa A gente Inclusive Eu produzi lá Aí Nesse dia Ele levou Esse 80 linhas Levou esse Freestyle E um outro E aí Foi aí Começou a trampar Aí soltou o som Depois fizemos Esse Esse outro Esse outro som Que ele fez Freestyle Foi dessa maneira Aí Através de um beat Que ele escutou Foi propagando Ô Gambio Eu vi que você tá Com Sua gravadora Agora né E você tem Alguns artistas Sim Juntos Com você Conta um pouquinho Como que surgiu Aí a sua gravadora E Fala um pouquinho Dos artistas Qual o nome Do artista Eu esqueci O nome Eu escutei agora Eu gostei Gostei Eu gostei Do Tem o JV É esse É esse E quem mais Que tá lá Com você O JV Marques Tem o O Nani Brau Que ele é Ele é de Caçapava Tem o Tchudi Tem alguém Que é de lá Da nossa região Ou não É o JV JV Na mesma rua Onde Essa história É como uma comédia Tipo JV Eu tava Com essa intenção De fazer Essa parada Já uns 4 anos Mas aí sim Vamos Vamos Eu e o Nani A gente tava Com essa parada Desde uns 4 anos Atrás E aí nada A gente Vamos fazer Vamos Aí sempre dava Alguma coisa errada Vamos Vamos Olha lá mano Não dá um tempo Aí Comecei a tampar No disco dele No som dele Aí o Nani Foi com uma Uma produtora Ficou lá Um ano e pouco Aí entrou a pandemia Ele ficou meio parado E tal E aí eu fiquei Só fazendo o beat Quando ele saiu Eu falei Mano Agora vamos fazer a parada Agora vai Acontecer E tal Eu e ele Aí ele sempre Acreditou Em mim Desde o Começo Assim Fale Não Vamos Fazer Vamos Nem um real No bolso Vamos fazer E tal E aí mano Falei Um decorrer E tal Falei mano A gente precisa Aí surgiu Essa parada Do som Que estourou E tal Falei mano Eu já tenho Um conhecimento Mais ou menos Do que A fórmula Mais ou menos Do que tem que fazer Então vamos Vamos Mano Agenciar uns Caras aí Vamos Vamos meter a cara Aí demorou Aí o JV É o seguinte Ele é Ele é filho De uma De uma Colega De infância E eu não sabia Então Que ele cantava Eu conhecia ele Mas não sabia Que ele cantava Aí uma vez Meus filhos Ouvindo Um som dele Que ele fazia Pelo celular E era amigo deles Estou ouvindo Um som da hora Um trevo Falei mano Olha esse som aí Que é esse moleque aí Ah esse que é o É o João Ele é João Vitor Falei Não acredito Vixe aí Eu falei Mano Chama ele aqui Ah que da hora Chama ele aqui Aí ele foi em casa Aí ele Pô Desce o campo Tal Não sei o que E tal Falei mano Demorou Aí eu falei Peraí mano Estou fazendo uma parada É o seguinte Mano Eu não tenho nada Para te oferecer Velho A única coisa Que eu tenho Para te oferecer É beat E mano E força de vontade Para ver Fazer as paradas E fazer virar Tá afim Não Não Demorou Vamos que vamos Mano Esse moleque Ele Quase todo dia Ele manda Som para mim Quase todo dia Dedicados Dedicação Absurda Aí eu falei Não demorou Aí eu Apresentei ele Para o Nani Ele falou Não mano Fechou Vamos que vamos Aí começou Nós três Aí foi indo Foi indo Aí no decorrer Meu sobrinho Sabendo que eu estava Fazendo Montando A Gambia Records Aí ele Apresentou Mais dois Rapaz De De Tapevi Mas um Desistiu Aí ficamos Era Aí ficamos Com o Tio Di Né Tio Di E aí foi Cara Aí Enfim Tem três Hoje Tem o Nani O JV E o Tio Di E aí Viu que esse moleque Também Ele faz uns Plug Pesado Assim Aí ele veio Com um bem pesadão Falei Mano Calma Eu tinha Deu uma grande massa Acho que nós temos Que É calma Calma Faz uma letra Mais fácil Aí no outro dia Ele veio com a letra Da hora Falei Mano É isso É isso Vamos seguir esse caminho Essa linhagem Aí Aí demorou Aí fechamos E tal Aí a gente precisava Do cara De um designer Falei Mano Aí o Nani Ele já tinha fechado Um Foi assim Ele chegou em mim E falou Senhor Gami Mano Preciso de um Cara Pra fazer umas capas Pra mim Aí eu falei Ah beleza Eu conheço o Kiko Mano Colega meu Ele é design Ele mexe também Com customização Assim de tênis E tal Se vier Até um grupo Goid Aí eu falei Até o Kiko Mano Aí eu falei Ah tem um Muito contato Com ele lá Vamos Ele tá fazendo Um as capas E tal Aí entrei em contato Com ele Aí ele falou Puxa Chegando Puxa Mano Não vai dar Que eu tô Cheio de trampo Pra fazer Mas eu vou te indicar Um cara E tal Aí demorou Aí tu passou Um contato E tal Passei Pro Nani Aí entrei em contato Com o Cezão E aí Ele fechou Cinco capas Com ele lá Então o cara Não sabia Aí a gente Fez o que Ele adiantou Uma parada Cinco capas E a gente falou A gente tava Em processo De criação E tal Do som Assim que terminar Quando a gente For fazer a capa A gente manda o som Pra você Escutar E fazer uma capa Que tem a ver Com o som Se não Beleza Aí finalizamos o som Aí quando mandamos Pra ele Aí ele escutou O som Do moleque Ele falou Não mano Mano Isso aí É hit Agora eu vou E a gente Já tava Matutando Que da hora Aí ele falou Não mano Aí o Nani Falou O Gabio Mano Olha o que o cara Mandou aqui pra mim O cara gostou do som E acha que ele quer Trampar com nós Opa demorou Vamos trocar ideia Aí vimos os trampos dele Mano Eu sei que ele trampou Com os caras do trap Um cara famoso Que eu não recordo Agora o nome Ele já tem a sua vivência É E aí ele trampa com Eduardo Miller Corta o cabelo Ah eu sei 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 As artes do cara Qual que é o nome dele Desse cara aí César É O O Dives 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 né É porque o mano Que faz meus dreads Que é o Alisson Ele conhece esse Eduardo Miller Ele trampou com o Eduardo Miller E E as vezes faz uns trampos Com ele também E um Eu acho que ele conhece esse cara Depois eu vou confirmar Pegar o nome dele Só pra confirmar Da hora Da hora Aí ele falou Mano Sai louco Vamos trampar Aí Tivemos uma reunião Falei mano É o seguinte gente Estamos no sonho né Fizemos uma videoconferência Assim Tivemos uma reunião Aí foi onde eu conheci Ele Falei cara Mano Quero pessoas que acreditam Aí falei pra eles né mano Senti ver Falei mano Assim que aconteceu Essa parada comigo Não é fácil Não é assim Eu não vou ter A A Receita do bolo Tem uma forma Mas a receita do bolo Não existe Exato Então a gente tem que trabalhar E acreditar E acreditar na Molecada e tal Aí eu falei Não gama Tamo junto Vamos que vamos Que louco Eu falei Não tenho nada pra oferecer A gente trampar Não Demorou E aí fechamos mano Aí Ele mexe com Arte Tá mexendo com vídeo também Aí tem uma equipe Tem Eu né O Nani Que nós somos Praticamente o dono Da parada Aí tem o Edson Sobre o meio que mexe Com parte de Mídias né Sociais Essa parada de Rede social Aí minha filha Na parte financeira Que ela que sobe o som De Spotify Esses negócios Pra subir o som Registro Pra citar com ela Aí tem o César Parte de Design Gráfico O Henrique Que é um cara Que dá das fotos Os artistas Da hora mano Tamo acreditando Aí Você tem quantos filhos? Tenho três Três? Que é a idade? O mais novo Tem vinte e dois anos Ah da hora O mais novo O mais velho O mais velho O mais velho Vinte e três anos Vinte e dois Vai fazer vinte e três né Aí tem a Minha filha Do meio Vinte e dois Que é a que trabalha com você? Não não A mais nova A mais nova? Ah que da hora Que da hora mano Já tá no meio já Dessa parte de organização Eu particularmente Gosto pra caramba Dessa parte cara De E até uma pergunta Que eu ia fazer Se com a sua música Que estourou Se isso te deixou Mais próximo da ONRPM Se eles entrarem Em contato com você Ou não Porque as vezes Pode acontecer né Por enquanto não Não? Entendi Por enquanto não Mas Assim Eu tenho uns contatos Também Inclusive Tenho Fora isso Também fui convidado A participar Do Participar não De trabalhar Com os meninos da bolha Que eles vão fazer um Daqui acho que lá Pra final de setembro Começo de Outro Se não me engano Eles vão Inaugurar um estúdio aí Ah da hora É Não sei se vocês conhecem A Master Gold Que trabalha com Então Eu faço os trampos Pra eles lá De vez em quando Ah da hora E aí O O dono lá O William O Will né Ele Fez o convite pra mim Eles queriam trabalhar Com eles e tal E aí Falei não Demorou Né E aí tem três sócios É o William O Alex Gomes Que trabalha com Ele até Tecladista do Pichote Ah Aí tem o Cardote Moleque que tá aí Também explorado aí Nas redes sociais É E aí Fizeram o convite Falei não Demorou Vamos que vamos E E aí em setembro A gente vai Trampar Mas vai começar Trampar Aí sim Mano Tem o setembro Tem novidades As duas coisas Na hora Como que tá esse lance Da Seu artístico Agora de produção Você vai lançar Pra lançar Algum som novo Álbum Então É A gente Não A gente vai tá lançando Single né Tem uns moleque Já A gente vai lançar O som É Acho que Lá pra setembro Aqui Nesse meio de setembro Vai ter dois lançamentos Deixa eu ir De ele É Tem um som do Cardote também Desse rapaz que eu falei Que vai sair pela bolha Também É Um som mais pop E Lançamento Acho que por enquanto É isso Isso Meu Não Meu tô Vou lançar agora Um 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 EPzinho Ah EP Da hora Mas instrumental também Sim sim Não é bom Porque ele já tá inserido Nessa né Acredito que o O algoritmo Do Do Spotify Já Meio que identifica você Já tipo Mano É o Cara desse gênero Ele já tem uma música Que Já Muita gente escuta Muita gente salva Então já sei que Quando é Falar Lofi Tipo Sei lá Lofi Brasil O Gambia Beats Tá Tá na lista Ali Sabe O robozinho Já Já colocou você Aí no ranking Já Então eu tô falando Isso aí em setembro Da hora E é isso Trabalhar bastante Com A Gambia Records Que não é fácil É Eu achava que era Mano Uma dor de cabeça Nossa Seria um negócio É complicado Lidar com pessoas Assim né Mas é É um trabalho bom Difícil Mas gostoso Estamos acreditando Gambia É Você tá bastante tempo Na caminhada E você acompanhou As mudanças Que teve no mercado Entrada do trap E Queria que você dissesse Como que foi Pra você Se Acho que você Teve que se reinventar Pra se adaptar Essa nova geração Agora né É Foi um pouquinho Mais que difícil né É Porque eu venho do Boomback R&B R&B é o meu forte Que Como eu falei Lá atrás Eu ouvia muita música Soul Né E R&B pra mim É o mais O forte assim Aí é mal comédia Tipo os caras Chegavam e falavam assim Ah Mas queria um Um Boomback assim Assim assado e tal Final da hora Não Vou tentar fazer Ah Aí a bateria Era como se fosse Do Boomback Mas quando eu Começava a colocar Os elementos Já virava Outra coisa E muitos gostavam Outros falavam Não Vamos fazer de novo Então aí Quando entrou O pessoal Era aí Do Trape Falei Putz Aí uns caram Mano Não sabe fazer Que eu vendia uns beats Né Sim Fazer uns trap E tal Falei Vixe Mano Eu sempre falo Para os caras Mano Vou tentar Sim Eu já te pago Deixa Deixa eu tentar Aí eu mando um esboço Para você lá Um balso Aí você ouve Se Se achar que Tá legal Beleza A gente fecha Você tá lidando Com a expectativa Aí comecei a estudar Aí voltei de novo Vem videoaula Vem um monte de coisa Aí quando eu vi que Mano Tava mais ou menos Aí comecei a fazer uns trechos Também Aí comecei a fazer uns trechos Aí comecei a fazer uns caras Aí vem mudando Né Mano E tamo aí Tamo Tem algo diferente Eu tento já Tento estudar um pouco Sim Tá fazendo também Afrobeat É Tem bastante Então É isso Suas Como se Referências São sempre Mais puxadas Para 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 R&B Quando você vai fazer um Trap Por exemplo Você tenta puxar algo Dessas Vertentes Aí Tem que colocar um pouquinho Uma pitadinha ali Até pode ficar um pouco Um pouquinho diferente De não ficar Tipo Tudo igual Né Mano Começar A botar um Molecada aí Para É Pô Ainda mais Cendo da Cendo da nossa região Né Mano Quando eu comecei Tipo com os clipes Eu pensava muito nisso Tipo Caramba mano Eu quero Achar os moleques aqui da região Fazer alguém Tipo Fazer os clipes dos moleques daqui Porque eu sempre fiz um monte de cara de fora Grajaú De outros lugares Né Mano Eu quero dar aqui Da minha quebrada Né E é da hora ver Ver que você está fazendo esse trabalho Mano É bom pra caramba Saber que Óbvio Com certeza tem outras pessoas Se movimentando Que a gente não conhece Inclusive Chegar alguém aqui Que é da nossa região Ali É Com PC Jardimilha Mano Dá um salve Porque eu gosto De conhecer De fortalecer Também É bom Saber que tem Que a galera Está se movimentando ali Também E tem algum recado aí Gambia Pra falar pra galera Alguma novidade aí Algo que você queira falar Algum conselho Pra molecada Que está começando É mano É A galera que está Está começando aí Cara Que eu Eu posso dizer Tipo Eu lembro que Eu falei Na época Eu não tinha desconhecimento E tal Eu fiz porque Eu acreditava Na parada Gosto Gosto Então eu Eu me virava Hoje em dia A gente tem Tem tudo aí na mão Mas Assim O que eu posso dizer Pra essa galera É estudar Mano Assim Infelizmente Eu não Eu não sei tocar Tipo assim Eu fiz aulas Eu faço tudo De mano De cabeça Autodidata E assim E isso pra mim Não é Não é bom Tem hora que Mano Eu fico travado Entendi Por conta de não Ter estudado E tal Então Eu peço Para os caras Faz o que? É estudar Mano É estudar É Um instrumento O essencial Assim Para uma produção É o teclado Sim Mas aí Se você Mano Se puder Violão Baixa Mano Estudar Na teoria Na teoria musical E E acreditar No trabalho Mano E assim Quando eu comecei Eu não tinha Dinheiro Para comprar Um computador Da hora Inclusive Até hoje Cara Até hoje Eu tenho um computadorzinho A LED Sim Né E E eu faço As paradas Tudo nele É um mix Master Faço tudo nele É óbvio Que eu quero Né Quero Mais pra frente Quero ter Um aparelho Da hora Mas assim Não se prende Com isso Né Com aparelho E tal Você não tem condição Comprar um aparelhinho Que Pelo menos Você consiga Instalar um programa Ali A estudar Né Sim Começar a fazer As primeiras produções Depois no decorrer Se tiver condição Vai A coisa vai aumentando Né Vai comprar um aparelhinho Melhor Mas não Deixar de estudar Né Que é importante Que isso aí Além de De abrir a sua mente Você vai fazer Umas paradas Da hora Tipo Você já vai ter A noção daquilo Sim De repente a pessoa Chega lá Mano Quero fazer um Um beat E Ah Mano A minha música É Sei lá O cara vem com a melodia Ah Dó Putz Eu não sei Como que eu vou fazer Isso lá Sabe Então você tem um conhecimento Noção assim Já fica Se torna mais fácil Se desenrola mais rápido Mais fácil E dedicação né mano Dedicação Se puder fazer um curso De produção É bom Se não Se não Se não tem mano Que nem eu Não tinha condição Eu me internava Mano Aprendia Mano As paradas Do primeiro Eu aprendia As funções Do programa Mano Aquilo ali serve pra isso Aquilo serve pra isso Depois eu ia pra parte Criação Né Viu os caras lá E era tudo em inglês Mano Hoje Hoje tem coisas portuguesas Hoje tem cursos né Antes eu ficava lá ouvindo Eu vi não Via lá Só olhando o que ele tava fazendo Voltava lá Só nos movimentos Hoje em dia não Hoje em dia tem curso Se puder fazer Faça Sim Pra Tá bom aí Na O que é fazer Dedicação Mano E E assim E Posso falar É Dedicação E Mano E acreditar Naquilo que vai dar certo Não é de uma hora pra outra Mas Né Pode acontecer Pode Você fazer uma parada ali Com o artista lá De repente Se for o caso De trabalhar com o artista Sim E Virar né Continuar né Pode parar Acreditar Não é o Convencional O comum né É um ou outro Que acontece isso Pô Gambia Prazerzão Ter conversado com você Procurem lá no No Spotify A Calma Gambia Beats Curtam lá A Faixa Escutem Vocês vão gostar Pra caramba E Finaliza aí Já que Voltei Pô Queria finalizar Agradecer Todo mundo Que tá curtindo Você veio pelos cortes Você tá vendo Até o final Satisfação imensa Recebeu o Gambia Muita história Muita história Muita história Muito conhecimento É isso Curte o canal Compartilha Mostra aí pro seu amigo Que é produtor Ou que é rapper Também Ajude seu amigo Porque a gente canta A gente faz beat A gente trabalha com mídia A gente sabe O quão importante É As pessoas Os nossos conhecidos Fortalecerem Porque o robozinho aí Do YouTube Do Spotify De onde você escuta a música Ele entende Quando você curte Compartilha Que esse conteúdo É bom pra mostrar Para as outras pessoas E é isso mano Muito obrigado A El Gambia Tamo junto mesmo E mano Quando lançar alguma coisa Seus artistas Eu posso dar um salve Pra colar aqui Pra gente trocar ideia Com eles também E é isso mano Muito obrigado a todos E VDR Podcast Família Inscrevam-se É nóis